E aí, vamos mudar aquela rampada na nossa Rampa 99 Hoje eu quero ver se eu faço ela de ré Vou mostrar pra vocês Nossa Rampa 99, cadê ela? Lá na frente, já achei que era essa daqui Pra quem não viu o vídeo do Argo, né? Jogaram terra do lado de cá, então não tem nem como descer pra cá Aí pelo menos do lado de cá Dá pra brincar um pouquinho Vamos lá, como que ela tá De ré aqui hoje 4x4 Tem 4x4 louco de ré? Tem Vim aqui enxergar só mais Ó, bichinho de ré Rapaz Aqui ela patinou Tá vendo ali piscando, ó Ela está subindo, ó Garoto Vou dar um embalinho aqui só 1, 2, 3 e foi Ela tá meio travando ali, ó Mas subiu, acho que até melhor Você vê que em questão de ângulo, né? Ó, o ângulo reto é aqui, ó Pra vocês terem ideia Então ela tá realmente bem deitadona Bem inclinadona Aqui, ó Talvez dê pra ver também Tanto que ela tá inclinada Mas puxou bem, viu? De ré Ó, não pega a frente Ângulo Muito tranquilo Mas É surpreende, né? Não vem esse obstáculo Mas surpreende Deixa eu desligar o nosso Lou aqui É, bichinho valente Modos de terreno Cadê? Tem modos de terreno Nesse carro aqui Que que ele ficou diferente Ali o painelzinho 4x4 Automático Aí, agora voltou Agora sim A gente tá no Modo normal de novo Aqui dá pra dar uma Acelerada boa Vamos flutuar bem Pular bem Então, realmente assim Você vê que ela é muito Multiterreno Ela consegue entregar Experiência De velocidade boa Sem se preocupar Altura legal Sem se preocupar Os ângulos Você viu? Nem pegou ali Né? Claro que ela não conseguiu subir Porque do final ali Ela acaba travando O eixo Mas Aí já não é nem culpa dela Ali é terreno Mesmo que não é favorável Mas olha a diferença Né? Pra quem acompanhou O teste da estrada Vai ver que a estrada Pegava aqui direto Olha como essa daqui Não pega Então sim Faz diferença Viu? Lembrando O automático Automático Né? Que a estrada Que pegou mais Era ambas as versões Automáticas Que tava pegando bastante Mas a versão turbo Tava pegando até mais Ainda do que ela E aí? Gostou desse corte? Pois bem Tem uma avaliação completíssima Aqui no canal desse carro Não esquece de deixar seu comentário Seu like E claro Se inscreve aqui no canal Que tem muito conteúdo legal pra você E não esquece de olhar nos cards Aqui na lateral Que tem mais vídeos pra você também E não esquece de deixar seu comentário E não esquece de deixar seu comentário E aí?